Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar pelo cálculo da raiz quadrada de 16. Eu vou te dizer, é muito fácil. Basta que você determine um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 16. Professor, só isso? Eu tenho que determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 16? Exatamente! Professor, eu sei a tabuada, cara. Eu sei que 4 vezes 4 é 16. Pois, muito bem! Então, a raiz quadrada do número 16 vale 4. Vamos evoluindo, vamos partir agora para o cálculo da raiz quadrada de 289. Você vai ver, também é bastante fácil. Basta determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 289. Professor, eu não sei qual é esse número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 289. Eu não sei. Bom, mas eu tenho certeza que tu sabe que 10 vezes 10 é igual a 100. É ou não é? É, professor. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o número que tu está procurando é maior ou menor do que 10? Professor, vai ser maior do que 10. 10 vezes 10 é apenas 100, né? Então, vamos ver agora quanto que é 20 vezes 20. Professor, como 2 vezes 2 é 4, eu escrevo 4 e coloco os dois zerinhos, né? Exatamente. Então, 20 vezes 20 é 400. Aí, eu te pergunto, o número que estamos procurando é maior ou menor do que 20? Professor, o número procurado aqui é menor do que 20. 20 vezes 20 dá 400, que passa e muito de 289. Então, estamos procurando um número maior do que 10 e menor do que 20, não é verdade? Se você fizer tentativas, você vai observar que 17 vezes 17, veja só. Vamos fazer essa conta juntos. 7 vezes 7 é 49. Eu deixo 9 do 49 aqui, vem 4 para cá. 7 vezes 1 é 7, com mais 4 daqui, dá 11. Eu escrevo em seguida. 1 vezes 7 é 7, aqui está. 1 vezes 1 é igual a 1, aqui está. Ah, eu posso completar aqui com um zerinho. 9 mais 0 é ainda 9. 1 mais 7 é 8. 1 mais 1 é 2. Nossa, professor! 17 vezes 17 é mesmo 289. Pois, muito bem. O número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 289 é 17. Isso significa que a raiz quadrada de 289 vale 17. É fácil assim, professor? É fácil assim. Vamos agora calcular a raiz quadrada de 2.704. Deixa eu apagar algumas coisinhas aqui e vamos em frente. Nós estamos interessados em determinar, portanto, um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 2.704. Professor, eu não sei que número é esse. Bom, podemos utilizar o método das tentativas. A gente já sabe que 20 vezes 20 é 400, mas 400 ainda é muito pouco, né? A gente quer chegar em 2.704. Quanto que seria? 50 vezes 50. Veja só. Como 5 vezes 5 é 25, basta escrever o 25 seguido ali por dois zerinhos. Então, 50 vezes 50 é 2.500, que já chega pertinho daqui, porém, ainda não é igual. Se você testar 60 vezes 60, quanto que vai dar? Veja que 6 vezes 6 é 36, aí eu escrevo os dois zerinhos. Então, 60 vezes 60 é 3.600, que já passa de 2.704. Então, o número procurado agora é maior que 50, é menor que 60. Vamos fazer o teste e vamos multiplicar 52, que é maior que 50, né? E menor do que 60, vamos multiplicar ele por ele mesmo. Nossa, feita a multiplicação, a gente viu que o resultado é exatamente 2.704. Sendo assim, o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 2.704. Bom, esse número é o 52, sendo assim, a raiz quadrada de 2.704 vale 52. E vamos agora passar para o cálculo da raiz quadrada de 640.000. Cara, se você pensar um pouco, você vai ver que não é difícil. Como assim, professor? Tu já sabe que 8 vezes 8 é 64, tu não sabe disso? É, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 zerinhos. Então, observe a técnica que eu vou utilizar. Basta multiplicar 800 por 800. O número que multiplicado por ele mesmo dá 640.000, é o número 800. Por quê? 8 vezes 8 é 64, aí eu escrevo 1, 2, 3, 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4. Então, a raiz quadrada de 640.000 vale, você está vendo aí, 800. Fácil desse jeito, professor. Eu não acredito que é tão fácil assim, pois pode acreditar. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário. Com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!